Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é uma sobremesa cremosa na travessa. Essa sobremesa, gente, ela é muito fácil de fazer e fica muito gostosa e combina em qualquer ocasião. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso aí na sua casa. E pra você não perder nenhum detalhe, fica comigo até o final. E bora lá pra nossa receita de hoje! E pra começar a nossa receita, vamos fazer um creme super gostoso. E pra isso eu vou colocar uma latinha de leite condensado em uma panela. A latinha, gente, tem 395 gramas. Uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Duas gemas já peneiradas. Vou misturar tudo. Aqui eu tenho uma colher de sopa de amido. E vou colocar um pouquinho de leite. Em total, gente, de leite vai uma xícara de chá que tem 240 ml. Vou mexer pra poder dissolver todo esse amido. Vou colocar na minha panela. E vou acrescentar o restante do leite. Que no total, falei pra vocês, foi 240 ml. Vou misturar tudo novamente. E vou levar ao fogo até engrossar. Aqui no fogão eu vou ficar mexendo até engrossar. Ele já começou a engrossar. E agora eu vou deixar mais uns 3 minutinhos no fogo baixo. Mexendo sem parar. Ele já chegou no ponto. E agora eu vou apagar o fogo. Ele tem que ficar assim. Bem grossinho. E agora eu vou esperar esfriar. Agora eu vou bater 300 ml de creme de leite fresco pra fazer um chantilly. Ele tem que estar bem gelado. Você vai bater até ficar assim, ó. Bem firme. Dá um chantilly bem firme. Esse é o ponto. Meu chantilly já está batido. E o meu creme já está frio. Agora eu vou pegar esse creme. E vou misturar no chantilly. Com a ajuda do fuê vai ser mais fácil. Só misturando aos poucos. Olha como ele fica. Um creme bem airado. Agora eu vou usar 200 gramas de biscoito leite maltado. Aqui onde eu moro, gente, aqui no Rio, ele é conhecido como biscoito da vaquinha. Mas você pode usar qualquer biscoito que seja de leite. Eu uso esse porque ele é muito gostoso. A gente vai quebrar ele assim, ó, grosseiramente. Não precisa ser pequenininho, não. Não é propaganda do biscoito, não, hein, gente. É porque eu gosto muito desse biscoito. E ele dá um sabor maravilhoso à sobremesa. Eu usei ele quase todo. Essa partezinha aqui, ó, tem pouco biscoito. Eu vou deixar ele pra decorar no final. Agora eu vou colocar uma camada desse creme. E vou espalhar bem no fundo da minha travessa. Esse creme, gente, fica maravilhoso. Coloquei metade do meu creme. Agora eu vou vir com os biscoitos. Vou colocar o restante do creme por cima. Vou espalhar e arrumar tudo em cima dos biscoitos. E o biscoito eu não passo em nada, gente. Porque eu quero assim mesmo, ó. Pedacinhos crocantes. Agora eu vou pegar o restante do biscoito. E agora eu vou fazer uma decoração. Agora eu vou levar ele ao congelador por uma hora. Até que ele fique bem geladinho. Minha sobremesa já está bem geladinha. E agora eu vou mostrar pra você como ficou. Olha como ela fica super cremosa. Olha que delícia. Espero que você tenha gostado da receita de hoje. E se gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você que ainda não é inscrito. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Pra se inscrever no canal. E não perder nenhuma receitinha nova. E aqui do lado estou deixando uma playlist. Com várias receitas de sobremesas maravilhosas pra você. Eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau. 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 Tchau.